Olá, pessoal que acompanha o nosso trabalho. Aconteceu algo muito incrível. Há alguns tempos, eu resgatei essas duas cachorrinhas no Roosevelt. E, em contato conosco, a Tatiane reconheceu a Shea. Ela fugiu em novembro, não é mesmo isso? Em 2018. Em 2018. Ela ficou procurando, procurando e encontrou a querida. Fratilizada com a história, pois ela estava junto com a branquinha, ela vai adotar as duas. Então, ela vai levar a Shea. Já disse pra gente que tem um canil preparado na casa dela, que tem mais amiguinhas lá esperando. E que ela vai tomar muita cautela, sempre prendê-las na hora de sair. Lá tem muito espaço, muitas brincadeiras vão acontecer. E o bonito dessa história é que ela vai levar a companheira da Shea, que morou com ela na rua durante todo esse tempo, pra que ela não se sinta tão sozinha nesse período de readaptação. Então, é isso aí, pessoal. Essas duas sortudas vão para a casa da Tatiana e sua família. E nós pedimos a todos vocês que colaborem com o nosso projeto. Estamos com muitos animais e precisamos muito da ajuda de todos vocês. Então, obrigada a todos.